Olá, seja bem-vindo ao Magazine Semiar, este programa que é feito com o apoio de produção do Prodesi todas as semanas. Hoje vamos levar-lhe até às instalações da Heran Trading Angola. Trata-se de uma empresa que está virada para a produção de fraldas descartáveis, um dos 54 bens de produção nacional elegíveis a financiamento no âmbito do Prodesi. E também dedica-se ao fabrico de produtos derivados do papel. Estamos aqui a falar de bens de uso doméstico, aí em casa ou no escritório, como rolos de papel higiênico, guardanapos e rolos de cozinha. Veja a seguir a reportagem. Nós queremos que todos aqueles instrumentos que o governo está a pôr à disposição sejam efetivamente utilizados em prol do Prodesi. Então, para nós, é como se estivéssemos, estávamos a nos afogar um bocadinho e agora com esse financiamento, então, foi o checkmate que é para nós podermos estar um bocadinho mais folgados. Nesta zona do Kikuchi, município de Viana, está implementada esta unidade fabril, especializada em produtos derivados do papel. Um empreendimento cuja aposta é baseada numa linha de produção com o selo feito em Angola. O preço das instalações aqui é uma atitude agressiva do investidor que apostou no país. Haran General Trading, nome atribuído ao projeto, construído numa extensão territorial de 18.200 metros quadrados. Duas fases compreendem o investimento. A primeira está já em pleno funcionamento e a produzir para o mercado nacional sete dos oito produtos previstos no plano de ação da empresa. Entre os quais, guardanapo de papel, papel higiênico, rolos de cozinha, fita-cola, lenços de papel, rolos multi-caixa e estas fraldas descartáveis de marca Kiam. Aliás, uma referência que muito tem a ver com o povo ambundo, apesar de ser um negócio de iniciativa estrangeira. Entretanto, o termo Kiam é da língua quimbundo e faz referência a um pronome possessivo, meu, minha. Trata-se de uma estratégia de marketing para que o consumidor final não resuma o artigo só pela sua qualidade, na opinião destes operários. É também importante que quem compra saiba que tal qualidade é nossa, ou seja, é tudo feito em Angola, como já dissemos. O nosso daipa tem a capacidade de absorver e retornar confortável por um período de 12 horas. Ian Karani Mwai, jovem caniano de 30 anos, é formado em Química Industrial. Aqui, assumo o cargo de chefe do laboratório, o jovem estrangeiro. Explica-nos um dos processos pelos quais as fraldas devem passar para a rigorosa certificação dos padrões de qualidade. Aqui, nós fazemos um teste de absorção de absorção, que nos diz o número de volume que o daipa pode segurar na sua capacidade. Então, depois de 30 minutos, nós vamos retirar o daipa e segurar-o por 20 minutos, para que o excesso de água possa ser lançado. E aí, nós vamos retirar o daipa e colocar o peso de peso para nos dar o peso. Então, depois de aqui, nós vemos que a daipa tem 677 gramas, apesar da barreira linguística, Ian tem consciência de que o seu conhecimento deve ser partilhado com jovens angolanos escalados na sua área. A mão de obra angolana, em toda a unidade fabril, representa os 90% de um universo de 150 trabalhadores. Desta maioria absoluta, está este jovem, técnico de laboratório que, ao lado de Ian, tem estado a beneficiar de uma nova experiência profissional. Não é aqui onde o jovem encontrou o seu primeiro emprego, mas é nesta fábrica onde tem agregado novos conhecimentos que, segundo o mesmo, serão úteis para a vida toda. Eu já trabalhei em diversas indústrias, nessa mesma área de conteúdo da qualidade. Me sinto satisfeito porque estou a aprender um outro método de produto não alimentar e aprendendo isso vai aumentar mais na minha experiência de trabalho. Antes que o produto chegue ao laboratório, há toda uma linha de produção que envolve máquinas e homens. Para a plena produção dos produtos nesta fase que é a primeira, da segunda e última etapa do projeto, são necessárias cinco naves construídas dentro de um pavilhão erguido numa área de 6 mil metros quadrados. Duas delas, reservadas ao armazém. A produção de guardanapos, papel higiênico, rolos multicaixa, rolos de cozinha e fita-cola, ocupam duas naves. Mas é nesta, onde está construído o laboratório, que se pode ver a linha de produção dedicada a fraldas para bebês. Com um material de alta tecnologia, o objetivo é fazer com que o contacto direto entre homem e produto seja ao máximo evitado, eliminando assim qualquer possibilidade de infecção. Você está a ver a Diatek, uma máquina capaz de produzir, enumerar e embalar fraldas descartáveis sem que seja necessária a intervenção do homem. Este monstro da tecnologia italiana foi adquirido ao preço de 5 milhões de euros. Trata-se de uma máquina de tecnologia de ponta e com inteligência artificial quase perfeita. Essas fraldas são para aqueles bebês que têm 7 a 14 quilos. Eles podem usar essas fraldas. E esta máquina que nos serve para fazermos o sítio aqui, e fizemos desse modo. Apesar de toda a tecnologia oferecida por esta máquina, as embalagens com capacidade de um número inferior a 10 fraldas são feitas à mão. O processo é rigoroso e submete o operário a uma sequencial desinfecção das mãos que por sinal acontece de hora em hora. Aqui estou a colocar as fraldas com a ajuda da máquina. E nós fizemos, metemos aqui o pacote na máquina e pegamos as 5 fraldas e colocamos para dentro dela. São as fraldas para os mais pequeninos, não é? É feita aqui manualmente. Sim, fizemos com a ajuda da máquina. Esta máquina aqui é manual. Depois do processo de embalagem, o artigo está apto para a sua comercialização. A venda não é feita a particulares. Os clientes são pequenos e grandes grupos comerciais. Com a valorização da moeda estrangeira em detrimento da nacional devido ao contexto crise econômica mundial, os operários comerciais dizem que fica muito mais em conta a apostar no que é feito no país. Em relação ao nosso parceiro de negócio, a Haram, é um dos nossos parceiros onde tem uma vasta gama extensiva em relação aos papéis. Ele não tem só a fralda. Ele tem papel higiênico, tem guardanapo, tem rolo de cozinha. É tudo produto de fabrico nacional. E os preços, recomenda-se, são mesmo preços baratos. Pode-se verificar todos os dias nos nossos pontos de venda. Aliás, o que a gente pode verificar todos os dias é o cliente cada vez mais focado ao preço e qualidade de um produto que é nacional. As fraldas KEM, por exemplo, são dos artigos mais procurados neste supermercado. Repare no preço. O consumidor final leva para casa uma embalagem de 48 unidades ao preço de quase 4 mil quanzas. Segundo este jovem diretor de shopping, quando importado, a mesma quantidade deste produto pode rondar entre os 10 aos 14 mil quanzas. Até há alguns anos atrás, o nosso mercado era invadido. Principalmente a nível de higiene e produção de bebê era invadido de muita importação. Nós hoje, a nível interno, nós temos muita oferta. Por exemplo, esta fralda da KEM, que é do nosso fornecedor IRAM, é uma fralda que todos os dias no nosso ponto de venda registra-se uma venda... em cada 10 clientes, pelo menos 9 compram a fralda da IRAM. É um produto com um bom preço, como se pode ver, e tem muita qualidade. Então hoje, as soas, pelo menos as mães, porque é um produto que dá naturalmente para perceber que o seu potencial cliente ou foco é virado às mães e elas, por sua vez, recorrem-se muito a essa fralda pelo fator preço e qualidade. Para mim, eu sempre compro nacional. Além da qualidade, o preço é bem bom, bem baixo. Não se compara com produtos importados. Não se compara. E acha que hoje em dia há necessidade das pessoas consumirem ainda mais importados? Não, acho que não, não tem necessidade. Se tu fores aqui no Kebabo, a maioria dos produtos são nacionais e são bem melhores. Os preços, então, são bem melhores. Vamos agora partir para um rápido intervalo, e mesmo curto. E quando nós voltarmos, você vai ficar a saber como está a ser preparada a segunda fase deste projeto. Aliás, vale assinalar que este empreendimento criou pelo menos 150 empregos diretos, o que é bom para fazer a economia funcionar. Até já.